Olá, tudo bem? Muito obrigado por você estar aí, tá bom? Então vamos aqui nós talentando aqui este desenho, tá? E vamos falar de algumas peculiaridades que o desenho favorece, ele fornece para nós. E nós às vezes não o vemos, não descobrimos, não sabemos, tá? Por quê? Porque às vezes nossa visão está voltada para determinadas situações, né? E a gente acaba esquecendo o belo, o maravilhoso e o natural, tá? Então assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, que antigamente as pessoas tinham alguns conhecimentos e ela buscava não dividir esse conhecimento com ninguém, né? Ela guardava aquilo como um segredo, né? Guardava aquilo como um trunfo, né? E ao passar do tempo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai vendo que isso é bobagem, tá? E que nós temos sim que dividir os nossos conhecimentos, temos que dividir as nossas emoções, temos que dividir sempre aquilo que está ali dentro de nós e nós devemos sim distribuir isso com as pessoas, tá bom? Então, eu quero dizer o seguinte, né? Vamos supor, alguns desenhistas, né? Alguns professores de desenho, eles são igual lá o gato e a onça, né? Eles escondem ali o seu... a sua... A sua técnica, né? Mais apurada, eles escondem, por quê? Porque ele precisa de pessoas que ficam focadas neles, né? Para vir fazer aula, para vir fazer alguma coisa e tal. E com isso, o que acontece? Ele acaba prejudicando a maior parte das pessoas e busca entender as coisas dentro de uma visão mais ampla, né? Então, assim, por que que eu desenho, o meu trabalho, ele é feito todo dia, um pedaço, todo dia eu venho aqui, faço 15, 20 minutos de vídeo e posto, 15, 20 minutos de vídeo e posto, né? Eu tenho ali 70 projetos de desenho sendo elaborado, né? Por quê? Eu venho todo dia pintar, eu venho todo dia mostrar, né? A situação nua e crua aqui para todos verem, tá bom? Aí perguntamos, isso é bom ou é ruim, né? Olha, para mim é bom porque quando a gente retém conhecimento, esse conhecimento, ele tende a acabar, né? E quando você retém conhecimento também, você não abre um campo para poder aprender mais coisas, tá? Então, tudo aquilo que você compartilha, tudo aquilo que você doa, tudo aquilo que você oferta para alguém, então, isso é uma questão de que quanto mais nós fazemos, mais nós vamos ter, tá? Às vezes a gente fala aqui, faz uma comparação do rio, né? Da água e elas vão desinvocar todinha em alto mar, todinha no mar, né? Porque ela vai seguir o fluxo normal da correnteza da vida, né? E vai descer a imersão, né? Vai descer por imersão até a praia, tá? Então, assim, o que eu conheço de ética moral, né? É a gente sempre estar apoiando outras pessoas que estão precisando, tá? Por quê? Porque quando eu apoio você, você sobressai daquela situação ali marrenta, ali com raiva, né? Você simplesmente, você fecha o seu, a sua noção de aprender, tá? Quando nós ficamos nervosos, nós nós autoprotegemos, né? Nós ficamos nervosos, a gente faz um um autoprojeção de proteger, tá? Isso é normal no ser humano, né? Autodefesa, você ter a defesa, você ter ali aquele momento de você correr, de você sair fora, né? Sei lá, sair das garras de um predador, né? Então, assim, o que que acontece? Essa situação, ela é uma situação que, às vezes, está acontecendo sempre aqui conosco, né? Por quê? Porque a pessoa precisa daquilo, a gente precisa daquilo, né? E a gente pega, vai deixar aquilo para que aconteça dentro de uma visão mais elaborada, tá bom? Então, assim, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de algumas situações que ninguém mostra dentro do desenho, ninguém fala, né? Que é o quê? Eu esconder, eu negar um conhecimento para uma terceira.